Fala aí rapaziada, beleza? MK na área. Tranquilidade rapaziada. Então, comprei o foguetão galera, comprei o foguetão e o bagulho vai ser doido hein mano. Essa viagem vai ser insana velho. Tô aqui em Sorocaba, peguei uma viagem aí pra São Paulo. E é o seguinte rapaziada, eu vou botar pressão aí. Já vou desativar aqui porque eu sei que vai dar ruim. Vou desativar a satisfação de passageiro aí pra não chegar com 0% e não ganhar nada né mano. Pelo menos o da gasolina tem que garantir. Do diesel na verdade né. É isso aí rapaziada, vamos aqui no... O tal do Tribus, sei lá o que, como é que é o nome desse ônibus mano. Foguetão Tribus. Olha, eu vou jogar aqui primeiro. Ele chega a 22. Vamos ver qual é a limitação de marcha dele aqui mano. 22. A primeira. Segundinha, 46. Terceirinha ele já vai colar naquele caminhão lá ó. Olha o carinho fechando aqui já. Terceirinha. 73. Rapaziada, eu não vou respeitar nada na viagem mano, só vou correr. 73 de terceiro né. Olha o ônibus encolhido no caroço ali. Olha o ônibus encolhido no caroço ali. 73. 73 né, vamos lá. Quarta marcha. Vamos ver se a gente consegue, tem que colocar um pouquinho de curva aqui. Deixa eu acabar essas curvas aqui, mas tem como acelerar aqui não. Essa curva aqui tá dando mais nó do que sacola de mercado. Aí vamos lá, agora vai, é de quarta. Vai bater em 100 aí fácil. Se de terceira for 70 e pouco, essa daqui vai ir. Vai bater em 100. Olha, eu ia bater em 100 se não fosse essa curva aqui. De repente dá pra fazer. Vou fazer por aqui ou por fora. Tomara que ninguém joga o carro aqui na minha frente, mano. Senão vai dar bosta. Vamos lá, pilotagem não recomendada, hein rapaziada. Só pra você que é louco mesmo. Não gosta de correr com o busão aí, vamos que vá. Vamos ver agora, hein. Vamos ver se dá pra limitar a marcha dela aqui. Vamos lá. Ó, bateu lá no finalzinho do ano. Aí agora vai. Retinho aqui. É uma reta curva. Tá difícil, hein. Que que eu vou por onde tem muito carro, se eu posso ir por onde não tem nenhum. Que que eu vou dar uma volta dela, se eu posso ir por onde não precisa dar volta. É, nada que essa viagem aqui vai ficar curta, hein. Daqui a pouquinho a gente bate em São Paulo. E meu ônibus não tá olhando pro lado. Tá bugado de novo. Aí a plaquinha de São Paulo já, vamos lá. Agora dá pra limitar a marcha até... Explodir o motor. Ó, quarta marcha. 104. Agora a quinta marcha é infinita, né, velho. Senão vai ser mais infinita porque tem um pedadinhozinho aqui. Tem uma policiazinha aqui. Eu troco o nome todinha. Pedagem eu falo que é balança. A balança eu falo que é a polícia. A polícia eu falo que é o pedagem. Eu troco é tudo, mano. Agora vamos botar pressão aí, guixinho. Vai chegar com pneu careca, olha. Tanto que vai esquentar, hein. Agora já era, rapaziada. Vamos até cruzar a marcha aqui, guixinho. O barulho de turbo que ele tem. Posso ouvir, ó. Daqui a pouquinho é 100 por hora. Ah, voltou. Voltou a olhar pros lados. Caraca, agora vamos rasgar o asfalto, hein. Segura aí, rapaziada. Segura aí na cadeira aí, onde você estiver sentado. Segura aí que o negócio vai voar, hein. Vou até ligar ali meu auxiliar. Freio motor. Essa curvinha aqui é da hora de fazer, mano. Uma curva bonita. Agora já era, hein. Foguetão tá na pista, rapaziada. Do que é um busão rápido é esse aqui. Barato e rápido, mano. Ele custa 260 mil. É meio barato, não é tão barato assim, não. Meu Deus! Ô, segura! Dá um estoque no freio ali pra ele segurar, senão ele toma. Tá bom, cara. Seja a hora que é bom o freio motor. Deixa eu até deixar ele... Deixa ele acionado ali. E vai carregar de novo aqui, ó. Não. Ah, não. Carregou mesmo. Sei que não ia carregar, não. Não, achei que ia carregar, mas depois achei que não ia carregar. Carregou, mas ele carregou quando achei que ele não ia carregar. Entendeu? Então, isso aí. Tô com pressa, tô com pressa, mano. Tô animado com meu busão novo, que é o foguetão. 13 mil quilos, mano. O que esse povo anda comendo, velho? Do meu lado que ele não tá. Ó, mano. Esses carros parecem que tem barulho de carrinho de controle remoto, velho. Os carros fazem barulho de ventania, sei lá, mano. Que barulho é esse que esses carros fazem. Caraca, rapazada. Olha lá. Deblina na montanha, mano. Vamos ver se algum carro vai se jogar na minha frente dessa vez. Se jogar, tá lascado, hein. Alguém vai parar lá embaixo. É doido, mano. O bicho corre muito. Ele pega a velocidade muito rápido, mano. E aqui deu ruim, hein. Como é que eu vou passar? Pela grama? É o jeito. É o jeito. É o jeito. Obrigado. Ó que top, mano. A lateral dele praticamente encostando no chão ali, ó. Caraca, velho. Esse ônibus é muito ignorante, rapaziada. Vai ter um motorzinho de catepila nele. Vai ter esse viaduto ali que as coisas acontecem, ó. Não dá nem pro cheiro, mano. Os caras podem correr o que for que não chega. Não dá nada não, filho. Se tu chegar, tu perde a conta. Tá, 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 tá. Mas tu não pica, mano, cai. Rio de Janeiro, ó. Vira. Subi devagarzinho como se nada tivesse acontecido. Entrei na frente do carro aqui. Entrei na frente do carro aqui. Mas ele foi camarada e deixou passar, né. Não queremos ter prejuízos. Ó o Hit ET. Cadê o Sambódromo? Cadê o Sambódromo? Pô, tem que entrar aqui, ó. Pô, deu uma pisada no freio aqui. Eu quase furei a tela do telefone agora. Furei esse troço, tio. É isso aí, rapazada. Chegamos aqui, ó. Rapidão. Deu quanto tempo aqui na viagem? Doze minutinhos. Doze minutinhos. Vamos ver quanto que deu de dinheiro. Vinte e três mil, mano. De Sorocaba pra São Paulo em doze minutos. Vinte e três mil. Se tu assistir o comercial, vai pra quase cinquenta mil. É isso aí, rapazada. Tamo junto. Pau na máquina aí. Foguetão é um bicho.